Meu Deus, a melhor coisa do mundo foi eu não ter tido dinheiro naquele período para fazer aquele cursinho porque a JJ é mil vezes melhor E eu me identifiquei demais porque eu tinha acabado de sair de um curso de inglês no qual eu tinha terminado que durou seis meses, era um curso de inglês online e que pela primeira vez na vida em seis meses eu aprendi o inglês que eu não tinha aprendido a minha vida toda justamente porque o curso de inglês tinha uma metodologia na qual ele focava naquilo que era mais importante que era a prática, que era você conversar em inglês sem falar que eles tinham um método que eles chamavam de memorization hack no qual você voltava depois de você ter estudado e voltava para as coisas que você menos tinha afinidade e sempre revisava, revisava, revisava E aí quando eu ouvi a JJ eu percebi, meu Deus, é a mesma metodologia E além da mesma metodologia de focar no que realmente você está precisando revisar para você poder aprender, eles ainda usavam o princípio de Pareto que eu nunca tinha ouvido falar na medicina eu já tinha ouvido falar no princípio de Pareto e outras coisas e eu falei, caramba, isso é para mim? Não importa o valor que fosse, eu queria aqui hoje em dia, tempo é algo que é escasso a gente não consegue comprar tempo e a JJ prioriza principalmente o seu tempo eles sabem disso isso para mim é incrível porque focar no que realmente cai e revisar o que eu realmente preciso revisar é a melhor forma de priorização de tempo que eu conheço então muito obrigada, está me ajudando demais e eu tenho certeza que vai ajudar cada vez mais pessoas tanto é que quando minha irmã entrar no internato é a JJ que eu quero que ela faça e aí